Em comemoração ao dia do trabalhador da construção civil, a Câmara de Vereadores realizou esta semana sessão solene em homenagem à categoria que muito contribui para o crescimento e desenvolvimento das cidades. É uma classe que constrói a cidade, ele faz desde um presídio até um hospital. Todas as infraestruturas, todas as obras do município é feito por um pedreiro, por um carpinteiro, um armador, um servente. Então acho que a Câmara, neste momento, faz seu papel. E para nós, como sindicato representado da categoria, é salutar de estar aqui presente e poder estar prestigiando este evento. Eu sou profissional da área da construção civil há 50 anos, então isso para mim é um grande presente. Para nós da categoria, a gente se sente muito honrado de receber esta homenagem. É prazeroso, é muito bom estar homenageando o eletricista, o carpinteiro, o pedreiro, o serpente pedreiro, o pintor, enfim, quem cuida do nosso patrimônio. Os profissionais receberam a medalha legislativa em engenheiro Pedro Pedrocian, uma homenagem ao ex-governador do Estado. É uma grande satisfação, agora que já faz mais de um ano da morte do meu avô. Então, nosso coração está repleto de alegria, de felicidade, de ver que a memória dele não se acabou. Câmara Municipal de Campo Grande, valorizando sua gente.